Marlon, nos outros jogos, aparentemente, o Atlético também chegava precisando de resultado na Serrinha, foi na final do campeonato, ele tinha vantagem, mas precisava fazer um outro resultado positivo, na Copa do Brasil também, agora o Atlético está abaixo dos outros times da pontuação, vai com mais obrigação para buscar essa vitória no Clássico? Bom dia. O Atlético tem a obrigação sempre de ganhar, é isso que a gente vem fazendo, vem trabalhando, infelizmente alguns resultados a gente não conseguiu, mas a gente está trabalhando mais ainda, está se cobrando mais para a gente conquistar os nossos resultados, conquistar o nosso objetivo, que é sair daquela parte incômoda ali da tabela, acredito que vai ser um jogo muito difícil, clássico, não tem favorito, mas a gente vai muito firme, forte mentalmente, fisicamente também e tecnicamente para a gente poder fazer um grande jogo e com todo o respeito ao Goiás conquistar o nosso objetivo, que é a vitória. Marlon, bom dia. Aqui no Atlético, geralmente é muito aberto, a gente acompanha o trabalho de vocês, mas tem semanas que são diferentes, semanas pré-clássico, o Jorginho até ali, você pediu para não filmar. Esses detalhes fazem a diferença em uma preparação para um Clássico? Acredito que sim. Acho que tudo que você puder usar de coisas boas, coisas que pode agregar na nossa preparação, nós temos que usar. Então, assim, foi importante aquele momento ali, que o Jorginho estava fazendo algumas jogadas ali para a gente poder colocar em prática na partida de sábado. Então, acho que tudo que é positivo nós temos que usar nesse momento. Eu acredito que a gente vai muito forte para esse jogo. Bom dia, Marlon. E esse vai ser o sexto Clássico da temporada, o Clássico que encerra essa sequência de jogos entre Atlético e Goiás. E, de alguma maneira, na sua visão, esse Clássico tem alguma coisa de diferente em relação aos outros? Olha, Clássico é Clássico. Para a gente, mais uma vez, é uma decisão. Independente da situação da tabela, Clássico, a gente vai encarar como uma decisão. Sabemos da dificuldade que nós vamos encontrar. Todos os jogos contra o Goiás foi assim. Foi um jogo muito difícil. Mas a gente vai estar se preparando bem. E acredito que o professor Jorginho vai montar a melhor estratégia. E nós, jogadores, vamos colocar em prática essa melhor estratégia para a gente poder fazer um grande jogo e conquistar nosso objetivo, que é a vitória. Bom, Marlon, bom dia. Aqui é o Pedro Henrique Geninho, da Band News, com a Seras do Esporte. Essa semana, o Renan concedeu uma entrevista muito firme. E ele foi incisivo em algumas declarações, como sobre a permanência do Jorginho. E ele disse que o grupo está muito fechado com o treinador. E ele acabou falando também de uma situação que não tem ninguém de jogador do grupo, que está de sacanagem, que está todo mundo correndo, enfim. Eu queria saber de você, como referência, como capitão, como que você está vendo essa desconfiança do torcedor, até no último jogo, alguns torcedores até colocaram que o time era sem vergonha, enfim, em uma semana de clássico. O que você tem a falar sobre isso? Cara, o torcedor, ele quer ver resultado. Talvez se a gente conseguisse ali o resultado de uma vitória, no placar que a gente estava ali até o momento de 1x0, a gente, o torcedor ia gostar. Mas, assim, cara, eu sempre falo isso, é saber quem nós somos. Eu acho que coisas positivas a gente tem que pegar nesse momento. A gente tem que se blindar, é isso que a gente está fazendo. O grupo é muito bom. E eu tenho certeza que nós vamos conquistar o nosso objetivo, que é deixar o clube na Série A. E, assim, cara, é o que eu falo. Às vezes, a nossa colocação no Campeonato Brasileiro, às vezes, apaga muita coisa que a gente fez nessa temporada, que a gente vem fazendo. umas quartas de finais de uma Copa do Brasil, uma semifinal com chances reais de uma possível final, mas a nossa colocação, às vezes, apaga isso. Mas a gente jamais vai deixar isso passar. Nós temos que continuar trabalhando. Eu acho que só com o resultado o torcedor vai vir para o nosso lado. Então, assim, cara, o torcedor, no meu ver, tem o direito de cobrar, pelo fato do resultado não... A gente não ter conseguido o resultado no jogo passado. Mas a gente tem que estar mentalmente muito forte. Eu sou um cara que eu sou muito forte mentalmente. Nosso grupo também. E eu, como capitão do time, tenho outros líderes também. A gente tenta passar isso para os demais jogadores. Para a gente continuar trabalhando. Pegar as coisas positivas. Para nos ajudar ainda mais nessa tão sonhada permanência na Série A, que é muito importante para o clube, já falei isso aqui várias vezes, de aumentar seus investimentos, de contratação, aumentar ainda mais a sua estrutura, que já é excelente, para o Atlético cada dia mais crescer. Cara, do Jorge, ele é um cara sensacional. Você pode ter certeza que a gente está fechado com ele até o fim. Até o fim. A gente vai estar fechado com ele. É um cara muito correto. É um cara muito franco. Eu sou um cara que sempre estou conversando com ele. Eu posso dizer isso. E assim, é um cara que merece as melhores coisas. E a gente está fechado com ele até o fim. A gente vai lutar, a gente vai dar a vida. Para que ele continue dando continuidade no trabalho. Para que ele continue nos ajudando, como ele vem fazendo. Como eu falei, para a gente deixar o clube na Série A, que é tão importante. Bom dia, Marlon Freitas. Na sua última entrevista aqui, você disse em uma pré-decisão que quando todo mundo duvida, o Atlético vai lá e faz. Você renova esse discurso para o Clássico? Com certeza. Com certeza. Eu costumo dizer assim, cara, que o Atlético incomoda muita gente. O Atlético vem crescendo muito. Como eu falei, às vezes a colocação na tabela, as pessoas esquecem de muita coisa. Mas é o futebol. Todo dia a gente tem que estar mostrando o nosso valor. As coisas que eu fiz ontem, ninguém vai lembrar. O importante é hoje. Então, eu tenho consciência disso. Eu sei que a cobrança vai aumentar cada vez mais quando o resultado não vem. Até mesmo quando o resultado estava vindo, a gente estava sendo muito cobrado. Então, assim, é normal do futebol. O importante é o que vem de dentro, a nossa força, o mental, para a gente continuar forte, continuar fazendo o Atlético crescer ainda mais. E assim, cara, o mais importante é que está todo mundo junto, está todo mundo unido. É que eu costumo falar, aqui não tem nenhuma estrela individual, aqui não tem nenhum jogador intocável, aqui nós somos um grupo. E nós mostramos isso em outras competições, mudando alguns jogadores. E mesmo assim, o time continuava fazendo bons jogos, na Sul-Americana principalmente. Então, é continuar forte mentalmente para a gente poder sair dessa situação. Mas é jogo a jogo. Temos um jogo difícil, um clássico que é muito importante. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Marlon, primeiro, bom dia a você. Aproveitando que você estava falando sobre a parte mental, e o Felipe disse, vocês enfrentaram o Goiás várias vezes nessa temporada. E nos recentes, jogando na casa no rival, assim como vai ser esse final de semana, o Atlético conseguiu se dar muito bem, principalmente nos últimos jogos. O que fez a diferença nesses jogos que vocês conseguiram jogar muito bem contra o Goiás, na frente da torcida deles? Foi questão mental? O que vocês fizeram de diferente que dá para repetir nesse final de semana? Eu acredito que sim. É um mental muito forte. Das vezes que a gente jogou lá, eu acho que só no Campeonato Goiânia, a gente teve uma vantagem, que a gente conseguiu uma vantagem, eu acho, em casa. Na Copa do Brasil, ali estava 0x0. Então, assim, cara, é parte mental, concentração. Uma equipe que precisa ganhar duelos individuais, para a gente tentar inflamar o coletivo, tentar colocar nossos jogadores de qualidade em situações para demonstrar ainda mais o seu potencial, as suas virtudes, o que fez chegar até aqui. Então, assim, cara, acredito que essa parte mental foi fundamental para a gente conseguir esses resultados. Mas, assim, é um jogo totalmente diferente, mas, assim, para nós é uma decisão. Apesar de ser Campeonato Brasileiro, mas para nós é uma decisão pela nossa situação no Campeonato Brasileiro, a nossa colocação ali na tabela. E eu acredito que a gente vai fazer um grande jogo, vamos colocar o nosso melhor ali dentro, todo mundo se entregando, se empenhando, independente de quem vai jogar ou não, para a gente poder conquistar o nosso objetivo, que é os três pontos. Com todo o respeito ao Goiás. Obrigado, Marlon. Obrigado.